Como uma boa mineira e agente de viagens, eu sei que um dos destinos mais procurados por nós é Porto Seguro. Mas também eu sei que é um destino muito querido para o resto do Brasil. Então a gente está analisando um resort que vem ganhando e chamando a atenção pelo seu All Inclusive com bom custo-benefício. Ele chama Arcobaleno Resort. Meu nome é Claudiana, sou agente de viagens há mais de 20 anos e aqui nesse canal eu te ajudo a programar a sua viagem e te dou dicas para você que quer ter uma melhor experiência possível. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os vídeos com destinos e dicas maravilhosas para a sua viagem. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre o resort Arcobaleno. Localizado em frente à Praia de Taperapuã, em Porto Seguro, o resort ocupa uma área de 23 mil metros quadrados, contando com uma inensa área verde e um mini jardim botânico. Ele se destaca por ser um resort All Inclusive, o que significa que todas as refeições, bebidas e algumas atividades já estão incluídas no valor do diário. Com a proposta de oferecer uma experiência completa de lazer, conforto e gastronomia, o Arcobaleno promete ser o destino perfeito para quem quer descansar e não se preocupar com nada. Agora, falando da estrutura do resort, o Arcobaleno tem uma estrutura muito bacana. A natureza exuberante é uma marca registrada desse resort, a começar pelo próprio nome, que tem origem italiana e significa arco-íris. Olha que bacana! Ele conta com um parque de piscinas localizado no centro do resort, sendo uma delas a piscina gigante, com bordas bem sinuosas e com diferentes níveis de profundidade. Tem piscina infantil e coberta, que é restrita para crianças de até 7 anos de idade e com monitor exclusiva. Isso é ótimo para nós, papais, que queremos aproveitar o máximo do resort. Mas também queremos os nossos pequenos aproveitem também. Ainda tem a piscina recreativa, com várias atividades de lazer, desde jogos e brincadeiras, até aulas de hidroaxé, promovida pela equipe de monitores. Um ponto interessante é que as piscinas também possuem uma ótima acessibilidade aquática, com rampas especiais para idosos ou pessoas com dificuldades de mobilização. O parque de piscinas contém várias espreguiçadeiras e guarda-sóis, espalhadas ali em torno. Além das piscinas, o resort tem uma quadra poliesportiva, salão de jogos, academia, sauna, estacionamento privativo com mais de 80 vagas e um eco-clube de caia. O eco-clube é nada menos que um beach-clube a 20 passos da recepção do hotel, com localização privilegiada na praia de Itaperapuã, que eu considero o principal ponto turístico ali de Porto Seguro. Fácil acesso para o centro, fácil acesso para os outros passeios, para as outras praias, pertinho da Chamuá, com barracas de lazer muito procuradas, pertinho do Toa Toa também. O beach-clube conta com uma estrutura de lazer, deck panorâmico à beira-mar, restaurante, dois bares, quadras de vôlei e beach tênis, áreas de lazer infantil, tendas de massagem e muita música ao vivo. É bastante coisa ali, eu considero um bom lugar para relaxar. As acomodações do resort Jacobaleno são diversificadas. Atende desde casais em busca de privacidade até famílias grandes. Você pode optar por apartamentos estándar, superior ou grand standard. Os quartos são espaçosos com uma decoração moderna e aconchegante. Bem equipados, TV, ar-condicionado, cofre, frigobar, até aí tudo bem. Ponto positivo para a limpeza e o conforto das camas, mas notei que alguns quartos podem ter uma vista mais simples para o jardim, dependendo da localização. O bifeal, inclusive, é um dos grandes atrativos do resort com bastante variedade. O arcobaleno possui três restaurantes e cinco bares espalhados para todo o complexo. Fique atento, pois as refeições têm horários para serem servidos, como qualquer outro resort. O café da manhã é servido no restaurante do hotel de sete às dez da manhã. Das dez e quarenta e cinco ao meio-dia são servidos petiscos no clube de praia Terraço Almare. O almoço é servido de meio-dia e trinta às quinze horas no restaurante Clube de Praia. E o que eu achei muito bom também é que ele varia o tipo de comida. Por exemplo, às quintas-feiras servem as mais variadas comidas baianas. Às sextas são churrascos. Ao sábado, as feijoadas. E na quarta, a famosa rabada chique. Os jantares também são bem variados, servidos das dezenove às vinte e trinta no clube de praia Terraço Almare. E, assim como no almoço, no jantar também tem dias de comidas temáticas. Às segundas-feiras, eles servem as maravilhosas massas e pratos típicos da bela comida italiana. Às quartas tem noite árabe. E nas sextas, a famosa comida de buté. O restaurante da Vinte é um restaurante de padrão internacional com serviço de buffet. Um ambiente bem decorado, onde serve jantares temáticos com shows exclusivos. Agora, como falar de um resort all inclusive e não dar um foco e um ênfase nas bebidas? Eu sempre digo aqui que é muito difícil o resort divulgar as marcas, os fornecedores de bebidas. Até porque eles podem deixar o resort na mão. Mas uma coisa eu posso dizer. Tem muita variedade. Na verdade, eu acho que esse é o ponto-chave do Arco Balena. Eles têm uma variedade de marcas de cervejas. E isso para quem gosta, às vezes e nem está preocupado com o tanto que comer, mas gosta de ter muita opção de cerveja, vai ficar satisfeito com esse resort. Ele consegue entregar muita opção. E também tem chopp, vinho, suco, refrigerante, água de coco e vários drinks feitos na hora. É para se esbaldar mesmo. Em termos de diversão, o Arco Balena tem muito a oferecer. Além das piscinas e esportes, há atividades recreativas para todas as idades. Shows de mágica, de humor, música ao vivo, dança, oficina de circo e até teatro. Para os adultos, tem aula de zumba, bingo, sinuca, carteado, jogos dos casais e várias outras atividades. E para as crianças, o que tem? Eles têm uma imensa ficha de atividades para os baixinhos. Tem espaço kids e parque infantil. Tem gincanas e desafios montados pelos monitores. Cineminha ao ar livre, karaokê, pique bandeira, oficinas de reciclagem e muito mais. Uma coisa é certa, a sua criança vai ter muita opção de brincadeira. A primeira coisa que eu olho quando eu vou viajar é o suporte mesmo que o resort dá para as crianças. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, um de 4 anos e um de 1 ano. E é claro que, assim como eu, quero que elas também tenham uma boa experiência. Bom, eu achei que o Arco Baleno tem uma boa variedade de opções gastronômicas. Atividades para todas as idades, estrutura de lazer completa e que abrange todos os tipos de pessoas. A Praia em Frente, o hotel, que é a Taperapan, também é boa para banho. Boa, não ótima. Só ficar atento que dependendo da época que você for visitar o Arco Baleno, os valores podem estar mais altos e encontrar o resort mais cheio e acabar enfrentando muitas filas. O Arco Baleno, ele destaca em alguns pontos como as bebidas. Eu gosto muito de oferecer esse resort pelo custo-benefício. Mas cuidado, ele não é um inclusive prêmio. Ele não tem aquele serviço sofisticado. Ele é um inclusive simples. Para quem está buscando um bom custo-benefício em Porto Seguro, vai achar, vai encontrar no Arco Baleno. Só cuidado que em altíssimas temporadas, esses resort médio e forte, eles tendem a ter uma sobrecarga ali a mais de fila, de falta de mão de obra também. Se você mesmo é fã de Porto Seguro e conhece o La Torre, ele não é superior ao La Torre. Ele é um hotel mais simples, mas também a proposta no preço também dele é melhor. O custo-benefício e o retorno que eu estou tendo dos meus clientes estão sendo satisfatórios pelo que a gente vende, pelo que a gente oferece do Arco Baleno. E aí, gostou de saber um pouco sobre o Arco Baleno? Ele está no seu radar? Se sim, se você vai para lá e esse vídeo ajudou você de alguma forma, comente aqui, coloca aqui. E se você quiser uma cotação, manda para a gente também que a gente te ajuda. Até o próximo vídeo! E aí